Quantos anos vai viver esta criança? É provável que viverá mais tempo do que seus avós e seus pais. E viver mais e bem é o sonho de todo ser humano. A idade média vivida tem crescido ao longo dos anos. No final do século 19, na Europa desenvolvida, a idade média era de 45 anos. Mas tudo isso mudou a partir do século 20, quando a expectativa de vida cresceu sem paralelo nos 5 mil anos de história do homem moderno. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde divulgou relatórios sobre a expectativa de vida em mais de 100 países. Entre os países desenvolvidos, a idade média já ultrapassou os 80 anos. No Brasil, a idade média de vida é de 73 anos, 70 anos para os homens e 76 anos para as mulheres. O desenvolvimento da medicina e o saneamento básico mais acessível são alguns dos responsáveis pelo aumento da expectativa de vida em quase todo o mundo. Mas qual a idade máxima que um ser humano poderá viver? As terapias celulares vão curar quais tipos de doença. Qual a qualidade de vida que teremos no futuro? O corpo humano é fantástico. Algo em torno de 75 trilhões de células, divididas em pouco mais de 200 grupos diferentes, circulam por nosso corpo. Cada qual com a sua função. Todas nascem das células tronco-embrionárias, que se dividem, se multiplicam e também se diferenciam em células especializadas da pele, sangue, músculos, ossos, cartilagens e outros tecidos. As células especializadas também formam o coração, pulmão, fígado, baço e todos os outros órgãos. O estudo desses mecanismos de diferenciação e proliferação celular é fundamental para que no futuro a terapia com o uso de células se torne um procedimento mais eficiente e seguro no tratamento de várias doenças. Serão desenvolvidos ensaios clínicos com células-tronco-mesenquimais para o tratamento da doença do enxerto contra hospedeiro em pessoas que receberam transplante de medula óssea. As células-mesenquimais também serão usadas no tratamento de diabetes mellito com o objetivo de promover uma reeducação das células do sistema imune e impedir a destruição das células beta do pâncreas. As células-mesenquimais são multipotentes e encontradas em todos os tecidos vascularizados. Outro projeto visa o emprego de células-tronco-ematopoéticas para o tratamento da esclerose múltipla. Na pesquisa com células embrionárias, o objetivo é caracterizar os programas epigenéticos durante a divisão e diferenciação celular para entender por que as células-tronco-embrionárias têm um poder maior de proliferação do que as células-tronco-adultas. Outra pesquisa será feita para diferenciar as células-tronco-embrionárias em hematopoéticas. Compreender a diferenciação dessas células vai permitir melhoria dos transplantes de medula óssea. No INCTC também haverá produção em larga escala de células-tronco-embrionárias em bioreatores. Também serão desenvolvidos projetos para a geração e caracterização de células-tronco-pluripotentes induzidas, conhecidas como IPS. As células-tronco-adultas recebem novos genes, usando vírus como vetores, para induzir sua regressão para o estado de células-tronco-embrionárias. Com esses genes, as células são reprogramadas de forma a se comportar como se fossem pluripotentes. A geração das IPS vai permitir compreender o mecanismo de reprogramação celular, ou seja, descobrir as fases em que uma célula adulta passa a ter características da embrionária. Também serão desenvolvidos projetos para a compreensão mais detalhada do câncer. Em outro projeto, o objetivo é isolar as células leucêmicas para compreender os mecanismos envolvidos na leucimogênese. São 30 subprojetos que serão desenvolvidos no INCTC em seis centros de pesquisas e dezenas de pesquisadores. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Instituto de Biociência, Faculdade de Zootecnia de Pirassununga, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, todos ligados à USP. E mais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Centro Nacional de Primatas Evandro Chagas, em Belém. A criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Células-Tronco e Terapia Celular, INCTC, abriu espaço para a bioengenharia revolucionar a medicina. Legenda Adriana Zanotto